Um homem foi preso por esfaquear uma pessoa na rua. O motivo? A vítima sentou perto da mochila do agressor. Veja só essa imagem de câmera de segurança, que infelizmente registrou mais uma atitude desumana e perda de paciência por coisa banal. O homem de vermelho estava ali tranquilo, quando de repente o acusado surge com uma faca na mão, gente, e parte pra cima dele. O caso é do final de junho, mas a prisão só aconteceu agora. De acordo com a polícia, o esfaqueador tem histórico de violência doméstica e matou outro homem no estado do Paraná em 2013. A prisão aconteceu em Blumenau. O estado de saúde da vítima não foi divulgado. Agora tem que manter esse cara preso, né? De preferência pra sempre, que já havia assassinado. Uma outra pessoa em 2013 estava livre nas ruas. Tentou matar esse aí só porque o cara sentou do lado da mochila dele. Será que ele achou que ia roubar e decidiu tirar a vida do outro? Com muita sorte, apesar dos ferimentos, ele sobreviveu. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.